Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da obrigada E mãe Beth de Oxum, vem trazendo essa sambada Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada Digo o nome desse coco, digo o nome desse coco É o coco de obrigada, diga lá que coco é ele É o coco de obrigada Guadalupe também tem a boneca de mãe preta O cariri e o chorão, o pereirão e o barão Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada Digo o nome desse coco, digo o nome desse coco É o coco de obrigada Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada No terreiro da obrigada, tem o coco de obrigadinha Vem trazendo e alô, dê, mocha guiã, mairina e Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada Digo o nome desse coco, digo o nome desse coco É o coco de obrigada Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada No terreiro da obrigada, tem a escola de mãe preta Mãe preta, mãe preta vem chegando Samba vem raiando, a umbigada vateando A jurema com se sagrando Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada Digo o nome desse coco, digo o nome desse coco É o coco de obrigada Diga lá que coco é ele, é o coco de obrigada Digo o lookou Esse é o coco de obrigada, botando pra quebrar Umbigada pra lá, umbigada pra cá Umbigada pra lá, umbigada pra cá Umbigada pra lá, umbigada pra cá As ruas precisam ser ocupadas As praças precisam ser ocupadas Os becos precisam ser ocupados Com a cultura, que a cultura alimenta a nossa alma Nós somos o corpo de obrigada de Pernambuco